Programa IBTV no quadro Personalidades Femininas, eu tenho o prazer de receber essas duas empresárias irmãs de sucesso, Fernanda e Renata Nabham. Obrigada, lindíssimas! Nós que agradecemos. Meninas, eu vou começar falando com a Renata. Renata, como que surgiu essa paixão pela moda, né, a sua e da sua irmã? E o que isso influenciou no trabalho conjunto que vocês têm hoje, né, na indústria, na área da moda? Não, é muito legal porque desde a infância nós vivemos esse mundo de moda e porque meu avô veio do Líbano, abriu a primeira loja em 1967 e desde então ficamos sempre nesse meio da moda mesmo. Meu pai abriu loja, então desde os 16 anos trabalhávamos nas férias, ajudávamos e o primeiro momento de abrir a loja deu início a Per, que ela é design e foi aí que tudo começou. Que lindo! Que história, né? É uma delícia! Quem influenciou vocês, então, é algo... Veio da família, né? Veio da família dos ancestrais de vocês, né? Sim, com certeza! Olha que lindo! Fernanda, e como que a loja tem se destacado e se tornado hoje referência à loja, à marca, né? Fernanda Navarro. Isso, eu acredito que nós temos um diferencial de atendimento, onde nós prestamos serviços diferenciados, uma verdadeira experiência para as nossas clientes. Então, nossas consultoras de moda, toda a equipe de ateliê, nós temos o ateliê interno, nós buscamos sempre conhecer melhor, entender o que as nossas clientes desejam. Então, nós estamos sempre à frente lá, comandando tudo, criando tudo. Onde fica? Fica em Londrina, no Paraná. Em Londrina! Isso! E nós trabalhamos tanto com a linha festa e a linha casual. Então, nós realizamos o sonho em todas as etapas, em todos os eventos da cliente. E vocês podem, com certeza, auxiliar em todos os momentos importantes da vida da mulher. Com certeza, indo até noivas, nós atendemos noivas, 15 anos. Então, tem o processo todo, desde o dia a dia, do look mais trabalho, são várias linhas que existem dentro da loja. Ah, fantástico! E quais são os diferenciais da linha de festa da loja Fernanda Naboham? E como que ela tem conquistado os seus clientes, né? E das diferentes facetárias que você já tem. Isso! Nós fazemos toda a curadoria junta. Nossas consultorias são direto de Paris. Então, nós estudamos muito. Estamos sempre à frente mesmo do mercado para ter esse diferencial, buscando essa curadoria. E nós também confeccionamos do zero. Fazendo sob medida lá. Muito obrigado! Então, tem um ateliê, tem uma equipe. Eu falo que existe, atrás dos bastidores, mãos de fadas que nos ajudam a desenvolver as restas. E as realizações. Com certeza! É uma realização. Bom, e com as viagens frequentes de vocês para Nova York e Europa também, que hoje é o que dita a moda no mundo, né? Sim! Ajuda a trazer as tendências e novidades para os clientes da loja. Conta um pouquinho dessas experiências de vocês. Então, nós sempre viajamos. A gente faz toda a pesquisa de tendência realmente internacional para estarmos adiantando e levando esse diferencial à frente para as nossas clientes. Então, assim, desde gastronomia, lifestyle, é tudo em conjunto, junto à moda. Então, toda essa consultoria que nós fazemos serve de inspiração, né, Rê? Para nossas criações. Querem citar um exemplo de uma viagem que marcou a última que vocês fizeram, a mais recente? O ano passado nós fizemos Paris e Milão seguidos à Semana de Moda. Fizemos toda a parte de mercado de luxo dentro de Milão, que foi demais. E essas experiências nós trazemos também para servir as nossas clientes. Para que elas tenham uma experiência, né? Sim, com certeza. E para dar essa exclusividade mesmo para a nossa cliente, porque a nossa cliente procura isso. Essa exclusividade, essa inovação. E acaba sendo um diferencial muito grande para a loja. E o mais importante que eu acredito é que elas se sentem em casa. Com certeza. E eu já estou sabendo que vocês estarão participando da Semana de Moda de Paris. E como que é todo esse processo? Fala um pouquinho para nós, até chegar à Consolidação Internacional. E qual o impacto que isso trouxe para a marca nessa conquista? Ah, nós estamos super ansiosos. Porque vai ser semana que vem que nós vamos participar. Mas dessa vez não estudando, fazendo a consultoria. E sim estando com a marca própria lá dentro. Olha, que chique! Primeira mão aqui. Nós estaremos como marca brasileira dentro do showroom. Nossa, muito legal. E nós temos essa parte. Eu acredito muito na credibilidade que a gente consegue levar para as nossas clientes. Sendo de Londrina, do Paraná. Para o mundo. Para o mundo. Para o mundo da moda. Paris é o que dita moda para o mundo. Exatamente. Meninas, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. A gente tem uma novidade de Paris. Ai, a expansão. E esquecemos de falar sobre a expansão. A nossa ideia é atingirmos todas as multimarcas agora nacionalmente. O céu é o limite. Se Deus quiser. E o programa IBTV volta já já. Obrigada. Programa IBTV no quadro Líder de Sucesso. Eu recebo o diretor da ANX Engenharia e Arqueologia, Almir Bezerra. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Almir, conta para nós sobre a história, a missão da ANX Engenharia e Arqueologia. Pois é, a ANX surge há 10 anos atrás com a necessidade do mercado, o Brasil crescendo, muitos projetos em andamento de infraestrutura e a ANX surge justamente da necessidade do mercado. Então, é uma empresa que abarca todo o licenciamento ambiental e a parte da arqueologia. Que é importante, né? Pois é, a arqueologia ainda era muito vista como uma área muito acadêmica. As pessoas no imaginário popular têm arqueologia como grandes descobertas, pirâmides, múmias. Mas a arqueologia que a gente atua na ANX hoje é uma arqueologia preventiva. Então, a gente atua antes da construção dos grandes empreendimentos para justamente mitigar os impactos que podem acontecer no nosso patrimônio. Quais são os, digamos assim, o nicho de clientes de vocês? Privado? Empresas privadas? Também. Nós trabalhamos com empresas privadas, com empresas públicas também e em todos os setores. Ou seja, foi uma obra de impacto, seja um loteamento, um parque eólico, um parque solar. Trabalhamos com todo o trabalho. Como que vocês abordam os desafios enfrentados pelos setores, tanto público e privado? Bem, nós trabalhamos com cumprimento de prazos, com uma equipe experiente. Então, sim, são 10 anos de experiência no mercado. Não é toda empresa de consultoria que tem uma experiência como a nossa. Um corpo técnico bem experiente. Nós temos hoje uma divisão de tarefas dentro da empresa também, que isso agiliza os processos. Com certeza. Com técnicos experientes, com coordenadores, com gestor de contratos, por exemplo, que nós temos. Então, na ausência do diretor, a empresa funciona perfeitamente. E vocês estão localizados no Recife, mas os projetos, eles não são apenas regionais. Vocês atendem em outros estados? No Brasil todo. Então, acho que o local que menos temos trabalho é em Recife. No Brasil todo nós temos trabalho, sobretudo no sul e sudeste. Por que sul? É um local que tem muitos parques arqueológicos? Não, onde tem obra nós estamos. No nordeste, hoje em dia, temos vários projetos de energia eólica, solar, que está muito aquecido o mercado. E no sul também temos outros projetos, socioambiental, socioeconômico. Ok. Como que vocês enxergam o futuro da NX hoje? Olha, o futuro é de crescimento. Nesses dez anos nós tivemos progressivos crescimentos e a ideia é continuar crescendo. Acho que a empresa não pode se acomodar. Hoje nós temos muitos projetos, muitos funcionários, mas a tendência é crescer cada vez mais. Até porque esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de insumo importância. Às vezes as empresas não têm noção do que vocês colaboram, não só para a parte estrutural, mas também histórica. Sim, a construção da nossa história, do nosso patrimônio, da nossa identidade, ela surge a partir disso. A partir do conhecimento dos nossos antepassados, o conhecimento da nossa cultura. Então, a preservação patrimonial, o envolvimento das comunidades, nós trabalhamos muito com a comunidade. É o trabalho do arqueólogo, é envolver a comunidade. Você pode citar algum trabalho que marcou, principalmente nesse segmento da arqueologia que vocês fizeram, que foi o que mais marcou vocês? Eu tenho vários projetos. Eu poderia falar aqui de projetos com arte rupestre, por exemplo, de preservação de sítios rupestres. Mas você chegar num sítio com pinturas ali de dois, três mil anos atrás... Nossa, emocionante. É muito emocionante. Então, nós temos que trabalhar com preservação disso. As comunidades, muitas vezes, não conseguem entender a importância daquilo ali. E a gente leva isso para eles, mostrando, olha, isso aqui é importante. Você pode ter aproveito disso a partir de circuitos turísticos, enfim. Com certeza. De várias formas, isso é sustentável, entendeu? Não, e se vê muito na Europa, né? Exatamente. Por que a gente não fazer aqui? Então, temos um potencial, assim, gigantesco. Gigantesco. Perfeito, Almir. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Vamos marcar uma próxima entrevista, porque nós gostaríamos de aprofundar ainda mais esse assunto. E o programa IBTV volta já já com mais entrevistas incríveis. Programa IBTV, no quadro Personalidade Feminina, eu tenho prazer de receber uma personalidade de peso. Tássia Piezaroli. Ela que é micropigmentadora, uma empreendedora de sucesso. Obrigada pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tássia, você que tem uma presença impressionante nas redes sociais, onde compartilha os teus conteúdos de saúde, beleza, rotinas e atividades empresariais. Conta um pouquinho pra nós sobre a tua história e também quem é a Tássia Piezaroli. Bom, eu sou a Tássia, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade bem pequenininha, chamada Araújo, tem 8 mil habitantes. Hoje eu sou empresária, inclusive muito bem casada com o meu marido, que também é sócio comigo, né? Nas empresas que a gente tem. Como é o nome dele? Gabriel. Então a gente é casada e sócio nas nossas empresas. E hoje eu sou autora de um método internacional de estrias, que é o método Microderm, que é algo novo, né? Que veio pra revolucionar o mercado. A gente tem aí... E pioneira, né? Sim, menina, a gente trouxe na micropigmentação. Na micropigmentação, no digital, na verdade. Isso, em 2018, no digital. A gente começou com os cursos online da micropigmentação em 2018. Foi a gente que começou realmente que trouxe. E foi um caminho, né, de lá até aqui. Hoje a gente já tem aí, em média, 15 mil alunas em 35 países. Todas formadas de maneira online. Claro. E, Tássia, como foi pra você abrir as portas para este mercado aqui no Brasil? Em 2018. Isso. Como tudo que vale a pena na vida, foi muito difícil. Sim. Pelo contexto, naquele momento, né? Porque naquele momento não existiam realmente cursos online de micropigmentação. Então, quando a gente começou, que era eu e mais três outros sócios, as pessoas não tinham muita confiança no nosso trabalho. Sim. E falar porque a gente estava doido, né? De querer ensinar algo que é tão técnico ali, tão... E que depois a pandemia veio e acelerou. Exatamente. Então, quando a pandemia veio, a gente já estava fazendo isso há dois anos. Então, foi um boom, né? A empresa cresceu muito. Mas, no iniciozinho ali mesmo, foi muito, pelo contexto... Desafiador, né? Exatamente. Pelo contexto, foi muito desafiador. As pessoas não davam credibilidade. Além da questão também de um preconceito. Acredito. Em 2018, existiam pouquíssimos cursos. Que eram da área da beleza, mas não eram de micropigmentação. Cursos online. E que não tinham qualidades muito boas, não tinham como acompanhar o aluno, não tiravam as dúvidas dos alunos. Então, por ter essa questão muito precária dos cursos que existiam, foi muito desafiador trazer e realmente mudar a qualidade dos cursos online no Brasil em relação à micropigmentação. E vocês já começaram com totalmente online ou tinha ido? Totalmente online. Totalmente. Não. Eu tive péssimas experiências com os cursos presenciais. Tanto que, quando eu quis começar a ministrar, que as pessoas já me pediam cursos, eu quis trazer o online justamente para eu poder acompanhar os alunos, para eu poder tirar as dúvidas. Então, a gente faz um trabalho muito diferente. O aluno faz um treino, a gente corrige o treino dele, a gente pega a fotinha, desenha na foto. Então, vai realmente acompanhando todo a trajetória dele ali. E, Tássia, hoje você tem dezenas de milhares de alunas em 35 países. Sim. E, além disso, é autora desse método que você acabou de citar sobre o tratamento de estrias. E como foi esse processo para criar esse método? Eu trabalho com estrias desde 2015. Eu sou esteticista, eu sou cosmetóloga. E, desde quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com os atendimentos dentro da faculdade. E, ali, dentro da faculdade, a gente fazia os atendimentos e ficava praticamente um semestre com a mesma cliente. Então, a cliente vinha no início do semestre e ia fazendo ali, cada semana, vários procedimentos. E muitos deles eram para estrias. E, quando finalizava esse semestre, a cliente ia embora, eu via a frustração delas. Porque os métodos que a gente trabalhava naquele momento, que eram os que tinham realmente, eletrolifting, carboxterapia, micropuntura, eram técnicas que não davam tão bons resultados. Ou, para algumas estrias, dava bom resultado, para outras, não. Então, eu já tinha visto essa frustração do mercado e já tinha visto uma oportunidade. Então, eu comecei a pesquisar por novas áreas, novos métodos. Comecei a trabalhar com camuflagem, busquei por novos cursos. E, como eu estava ali num lugar muito prático, porque eu atendia com essas técnicas, eu comecei a perceber quais eram as técnicas que tinham pontos mais positivos e pontos negativos. E fui unindo os pontos positivos de cada uma. E aí, criou. E aí, que veio o método Microderme. O método Microderme é uma técnica parecida com outras técnicas, que é como se fosse uma micropigmentação. Maquininha ali... Mas qual é o diferencial? É como se fosse uma micropigmentação, só que sem pigmentos. É um método que melhora estrias, cicatrizes e manchas brancas sem nenhum pigmento. É a mesma maquininha da micropigmentação que eu já utilizava, que é o dermógrafo. Só que, ao invés de colocar pigmento na pele, eu coloco um sérum específico que melhora textura, profundidade e coloração naturalmente. Nossa! Sem utilizar cor. E aí, não tem, né? Porque com pigmento, com o passar do tempo, pode ser que tenha degradação de cor, alteração. Sim, nesse caso, não tem. Não tem. Então, é algo realmente revolucionário. Definitivo. É. Definitivo. Bom, você já conquistou muitas coisas no teu trabalho na área da beleza. E quais são os seus próximos passos? Que não tem limites, né, Tássia? Sim. Eu acredito que os próximos passos sejam muito parecidos com os iniciais. Eu estou na área da beleza há sete anos. E desde o começo, eu sempre foquei muito na inovação. Então, desde quando eu comecei a atender sobrancelhas, num quartinho lá na casa da minha mãe, em que eu abri uma máquina e atendia, que era algo bem simples no início, desde lá, eu já queria trazer inovação. Então, enquanto a maioria dos micropigmentadores faziam um tipo de fios lá, eu já quis inovar, já criei uma outra forma de fazer, um jeito mais natural. E já comecei a atender, né, dessa forma. E isso trouxe várias clientes pra mim. Então, desde sempre, trazendo a inovação. E o método microderme também é uma inovação pro mercado. Então, os nossos próximos passos estão muito relacionados aos primeiros. Continuar trazendo inovações pro mercado e crescendo a marca cada vez mais. Agora nós estamos expandindo pra clínicas, estamos expandindo pra produtos físicos, né? Pra que não só as nossas clientes, né, que vão fazer ali as suas estrias, ou alunas, consigam ter a mudança a partir da nossa marca. Mais que mais pessoas tenham acesso. Tenham acesso. Exatamente. Tássia, foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigada. Obrigada, eu. E és realmente um exemplo de pessoa que sabe o que quer, empreendedora, e que tem uma missão, que é ajudar outras mulheres, outras pessoas, não só mulheres, mas o teu método também serve pra homens, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Obrigada, é um prazer estar aqui e poder influenciar positivamente mais pessoas que queiram empreender na área da beleza e ter também as suas vidas transformadas. Quer ver? Excelente. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Personalidade Feminina, nós vamos falar sobre moda com essa maravilhosa Karina Greipel. Então, ela que tem a marca que leva o seu nome, Karina Greipel Brand. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Estou super lisonjeada de ter sido convidada. Estava fazendo esse bate-papo aqui com você. E que look, hein? Ah, então, né? E que look! Nossa! Karina, muito bom gosto. Karina, conta pra nós como que tudo começou. Então, eu tenho um e-commerce de roupas e acessórios femininos, né? Minha curadoria é bem rígida, eu procuro estar trazendo sempre peças diferenciadas. Na verdade, eu comecei... Na pandemia, me veio essa vontade de empreender, né? E acabei indo pro online, que hoje tá super em alta, né? Que a gente pode estar trabalhando melhor, tendo um contato mais direto com a cliente, né? Então, faz mais ou menos um ano e meio que eu estou empreendendo nessa área. Estou amando, trabalho com autoestima feminina, né? Sim, você, inclusive, vem se destacando por este motivo. Porque você traz toda essa questão do empoderamento, né? E leva a autoestima a muitas mulheres, né? E quais são os princípios que norteiam a sua abordagem neste sentido, Karina? Então, como você bem disse, eu trabalho com autoestima feminina. E a gente percebe que as mulheres acabam se deixando de lado. Sempre em segundo plano. Exatamente. Primeiros filhos, marido, família. E acaba esquecendo ela. Então, eu falo assim, primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Pra depois cuidar dos outros. Com certeza. E eu tenho um atendimento super personalizado. Que eu sinto que a dor das minhas clientes é atenção. E muitas vezes acabo não dando essa atenção especial que ela merece. E eu dou. Esse atendimento é super personalizado, como eu falei. Mas você tem um espaço também físico ou é só online? Eu tenho um showroom para quem quer vir até mim. Onde fica? Eu sou de Curitiba, né? Fica num prédio comercial. E aí com o horário marcado, obviamente. Exatamente. Como eu falo, é tudo personalizado. Então, ela marca um horário comigo. Eu atendo. Às vezes tem grupos de amigas que vão. A gente toma um espumante. Que delícia. A Sirma Empadão. A gente faz um coffee break lá. E é pura diversão. É o momento delas, né? Que daí não tem filho, não tem marido. É o momento que eu vou me doar para elas. Ver qual que é o estilo que ela quer transmitir. Que você sabe, né? Que a gente transmite o que você quiser através das roupas. Com certeza. Seriedade, sensualidade. Exatamente. Uma pessoa executiva, né? E, Karina, conte, fala um pouquinho sobre a tua loja online, né? Sobre de roupas e também acessórios, não só de roupas. Sim. E quais são os produtos, os estilos que você oferece para as tuas clientes? Como é que funciona? Conta para nós, dá um... Então, eu estou sempre bem antenada na moda. Mas não é só a moda do momento. Eu tenho vários tipos de clientes. De todas as idades. Eu atendo clientes até de 80 anos. Na minha coleção sempre tem os conjuntos confi, os confortáveis. Que você pode estar sendo... Estar bem vestida, porém confortável. Então, como eu despacho para o Brasil todo, eu acabo tendo todos os estilos de roupa. Por exemplo, se você precisar agora roupa para neve, eu tenho. Olha! Para a praia. Roupa de festa, vestido de festa. Não, vestido de festa não é muito meu forte. Mas, assim, o estilo de... Mas esse look que você está, tá linda? Tem algumas coisas que dá. Tranquilamente, é um coquetel chiquérrima. Um casamento chiquérrima. É verdade. Está muito lindo mesmo, tá? Deslumbrante. Ai, obrigada. E são esses estilos que nós encontramos lá, né? Isso. Eu gosto de tudo muito diferente. Eu pesquiso bastante para trazer o diferencial para minhas clientes. Não roupas, assim, que você acha no shopping. Claro. Então, todo mundo adora falar, nossa, Karina, onde que você encontra? Encontro. E eu tenho, como você falou, a minha linha de acessórios. São acessórios que eu mesmo monto. Eu lancei recentemente a linha dos colares com a inicial do nome. Então, as clientes amam, adoram. É bom para dar de presente. De presente. De presente para si mesma. Às vezes, você tem um aniversário e fala, é. Ai, eu estou, né? Não estou com tempo. Então, eu mando até você, mando entregar em casa. E eu tenho também, que é uma coisa maravilhosa, que as mulheres amam, que são as malinhas. Eu personalizo uma malinha para elas. Elas escolhem as peças que elas gostariam. O monto, ela toda cheirosinha. Tem o meu perfume, né? Olha. O aromatizador Karina Grapel Brand. Então, ela recebe em casa todos os estilos que ela gosta. Karina é viver uma experiência. É verdade. Então, ela experimenta em casa, otimiza o seu tempo. Com certeza. Ali, a hora que ela já deu o jantar para o marido, para os filhos, ela vai provar os seus looks. E Karina, como que você ajuda os teus clientes a encontrar os looks? É dessa forma? Ela te liga, passa o perfil, você vê e envia isso? Mais ou menos isso. Mas daí, eu analiso o perfil dela. Vejo mais ou menos os estilos, se ela gosta de cores, cores mais neutras. Então, eu acabo mandando também roupas que eu acredito que ela vai gostar. Além dos acessórios, você tem algum outro projeto, iniciativa? O que você pretende fazer? Projetos futuros? Sim. No momento, eu tenho um quadro na Band, que chama-se Iluminando a Sua Beleza, no qual transformamos mulheres. A gente escolhe uma pessoa e elevamos a autoestima dela. É muito bacana, sabe? E eu também faço desfiles, por exemplo, uma loja vai inaugurar, eu organizo todo o desfile, a produção, as modelos, os looks. Por exemplo, se você quer fazer um ensaio fotográfico profissional, eu vou até você no estúdio, te arrumo, faço toda a produção, os looks. Não só profissional, você quer fazer um ensaio pessoal e não é sempre que você tem todos os looks para estar compondo para você fazer essas fotos, né? Bom, quero dizer que você realmente é um exemplo de personalidade, de mulher guerreira, que sabe o que quer e que tem realmente essa missão bem clara, que é ajudar outras mulheres. Com certeza. Eu falo que eu não vendo roupas nem acessórios, eu devolvo a autoestima para as mulheres. Com certeza, com certeza. E isso muda muito na vida de uma mulher. É verdade. Então se cuide, mulheres. É isso aí. E o programa EBTV volta já já. Bom dia, estamos aqui com Manuel Gutiérrez, de Copseguro, República Dominicana. Estamos aqui de Roma, em directo do evento Top of Business 2023. Manuel, como está se sentindo de estar aqui? O que este premio representa para a sua empresa? Com certeza. Com certeza. Obrigada. Bom dia, de verdade que sim. Para nós, em Copseguro, República Dominicana, nós sentimos alagados de receber esses premios à excelência por Top of Business. E de verdade que nós sentimos altamente orgulhosos e agradecidos de ser premiados. Copseguro é uma empresa com modalidade cooperativa. a única que existe na República Dominicana nesta modalidade. Somos uma empresa que compõe com todas as empresas de seguro a nível nacional e hoje ocupamos a posição número 3 em índice de solvencia e liquidez, o que indica que somos uma empresa sólida no mercado assegurador da República Dominicana e asseguramos a todas as cooperativas da República Dominicana. Genial. Se pode falar um pouco mais sobre a empresa e também se quer falar algo para os empreendedores, as pessoas em business e também especialmente de seguradoras. Nós fazemos um chamado a todas as empresas, a todos os líderes e a todas as pessoas que possam empreender um negócio que de verdade isso ajuda a que podamos ser um ente motorizador em cada um dos nossos países como garantia de uma economia, como uma economia solidária que é o sector cooperativo, o que indica que para nós nos sentimos halagados de que esta empresa de Top of Business possa realmente garantizar de que verdade as empresas estão fazendo um trabalho, porque esses reconhecimentos que vocês indagam através de cada país, de cada nação, faz o possível que os empreendedores possam realmente ter uma oportunidade e que possam ser reconhecimentos de que estão fazendo uma labor encomiable em cada um dos seus países. assim que, graças de verdade a vocês e nós nos sentimos orgulhosos de estar aqui hoje recebendo este galardão. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, por suposto, estão fazendo a diferença e um trabalho excepcional. Para finalizar a entrevista, se pode falar algo interessante sobre os serviços, algo diferencial, e é a última pergunta. Sim, Conseguro se dedica a garantizar a estabilidade das empresas e dos socios das cooperativas, porque lhe asegura todos os préstamos que otorga as cooperativas, pero asegura todas as ramas de vehículos, de motor, vivienda e líneas aliadas incêndio em nossa cidade, e garantiza uma estabilidade ao setor cooperativo, porque asegura seus bienes e protege a todos. Conseguro, protege a família cooperativa da República Dominicana. É muito importante. Muito obrigada, felicidades e muito sucesso sempre. Obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês. O programa EBTV está ficando por aqui. Até o próximo programa. E aí Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti